De 15 em 15 dias, gestantes inscritas no projeto Mamãe Cegonha da Santa Casa de Barretos recebem orientações sobre temas relevantes como importância do aleitamento materno, cuidados com recém-nascido e os benefícios do parto normal. Estratégia do Ministério da Saúde, o programa Rede Cegonha é contemplado na Santa Casa de Barretos de forma humanizada, pois o Hospital Geral dispõe de uma equipe formada por nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, enfermeira, psicóloga, dentista, ginecologista obstétrico e doula. Os encontros ocorrem em dois horários às terças-feiras. Em um dos encontros, a enfermeira Graziella Almeida da Silva palestrou sobre o aleitamento materno. Um trabalho de sensibilização em comemoração à Semana Mundial da Amamentação, que acontece de 1º ao dia 7 de agosto. Então, esse trabalho está em prol de sensibilizar as mães com relação à importância da amamentação, os benefícios que trazem a mãe ao bebê, o vínculo afetivo, a aquisição da resistência, enfim. Todos os multibenefícios que compõem a amamentação em si. Então, esse é o grande propósito nesse dia, sensibilizar as mães, trazê-las a conhecer o quão importante é a ação da amamentação. O projeto Mamãe Cegonha prevê seis encontros, em que a gestante recebe todas as orientações de que precisa, no período que antecede o parto e os cuidados com o bebê. Ao final de cada encontro, há sorteio de brindes e um café para as participantes. Ao final do curso, são oferecidos certificados. O projeto Mamãe Cegonha vem sendo conduzido pela Ana Rosa, desde o ano passado, e nesse propósito a gente procura acolher gestantes, atender as expectativas com palestras, ações como exercícios físicos, que são voltados diretamente para esse público. Então, a gente procura atender as necessidades das gestantes, convidamos a todas que puderem vir, para poder estar participando desse momento tão gostoso. É um acolhimento mesmo às gestantes e ao bebê. Miriam, moradora no bairro Secap, vive a experiência da primeira gravidez e participou do encontro pela primeira vez. Eu faço curso lá no Lar da Criança, né, e a moça Ludmila, que faz curso lá também, ela me enxergou para cá. Diz que tinha, que tinha palestras, a gente aprende bastante coisa, e aí eu vim. Quantas semanas de gravidez que você está? Eu estou de 22, seis meses. Como é que foi? Essa é a primeira vez que você participa? É, hoje é o primeiro dia que eu vim, né, pretendo continuar até o fim, que é bem importante, a gente aprende muitas coisas. Pelo que eu vi, elas explicam bastante, tiram dúvidas, né, bem interessante. Tchau. 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 Tchau.